Quanto a Saraiva deve para as editoras, é um valor bem grande meus amigos, falei que vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos muito bem. Hoje vamos falar aí da Saraiva, a maior livraria do país que infelizmente passa por um momento muito complicado, muito difícil. E entrou aí com um pedido de recuperação judicial pra poder se manter na ativa e não declarar falência. Antes de começar galera, peço pra vocês aí votem no troféu Manga K, eu vou fazer um vídeo bem legal dessa premiação. E o prazo aí é pro final desse mês, então o link está aqui na descrição, votem rapidinho, não leva nem 20 segundos. E é muito importante saber a sua opinião, qual a melhor editora, qual a melhor mangá lançado aqui no Brasil, votem lá. E toda a sua dívida foi tornada pública em diversas matérias e conseguimos puxar lá o quanto ela deve pras editoras de mangás. E meus amigos, não é pouco, não é pouco não. Mas primeiro vamos relembrar um pouquinho da história da livraria Saraiva. Eu me lembro de um passado recente, quando a Saraiva começou a se espalhar, principalmente aqui na minha cidade. Aqui tínhamos as livrarias sicilianas que eram bem fortes, mas foram adquiridas aí pela Saraiva. Em qualquer shopping que você fosse, tinha uma Saraiva lá presente. Uma livraria centenária. A Saraiva foi fundada em 1914 em São Paulo pelo imigrante português Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva. Funcionando aí próximo da faculdade de direito ali do Largo São Francisco. Em 1917 passou a editar livros jurídicos. E a expansão da rede começou na década de 70 com a abertura da sua segunda loja lá na Praça da Sé. Na década seguinte, lojas foram abertas em shoppings em outros estados do país, atingindo o seu auge na primeira década dos anos 2000. Mas, segundo a companhia, os negócios começaram a perder ritmo lá em 2014 com a estagnação da economia do país. A Saraiva diz ainda que o faturamento foi muito impactado principalmente pela greve dos caminhoneiros e pela Copa do Mundo. Pelo desabastecimento de fornecedores, de telefonia e tecnologia e por problemas de implementação em seu novo sistema interno de gestão. E não só a Saraiva passou por isso. O setor das livrarias enfrenta uma crise bem severa. No mês passado, por exemplo, a cultura também entrou em recuperação judicial. A empresa justificou essa decisão pelo cenário econômico nacional atual bem adverso e pela crise no mercado editorial. Segundo a companhia, o setor encolheu cerca de 40% desde 2014. Isso é muita coisa. Em outubro, a cultura encerrou as atividades de todas as lojas da rede FENAC, o que pegou muita gente de surpresa. Para vocês terem ideia, a cultura acumula dívidas de R$ 285 milhões, a maior parte para fornecedores e bancos. Infelizmente, o segmento de livros, jornais, revistas e papelaria é atividade com o pior desempenho do varejo brasileiro em 2018, segundo dados IBGE. No acumulado do ano até setembro, as vendas tiveram uma queda de 10%, isso somente esse ano. Então, de mãos atadas e sem ter para onde recorrer, a rede de livraria Saraivas, que para quem não sabe é a maior do país, entrou com um pedido de recuperação judicial depois de não conseguir um acordo com seus fornecedores para renegociação das dívidas. A empresa listou um pedido de débitos de R$ 675 milhões para salientar aqui a tentativa de acordo que eles tentaram com os fornecedores para renegociar as dívidas. Eles queriam um abate de 50% a 70% do valor da dívida e parcelar o restante, algo que é fora da realidade. E no final de outubro, ela anunciou o fechamento de 20 lojas em todo o país. Para quem não sabe o que é recuperação judicial, é uma reorganização econômica, administrativa e financeira de uma empresa, feita com intermediação da justiça para evitar a sua falência. Em linhas gerais, é uma empresa que precisa passar por um processo de recuperação quando está endividada e não consegue gerar lucro suficiente para poder cumprir as suas obrigações, como por exemplo, pagar os seus credores e fornecedores, funcionários, impostos e tudo mais. E isso precisa ser aprovado e depois de aprovado, a empresa deve apresentar um plano detalhado de como pretende quitar estas dívidas. Além dessa dívida enorme de 675 milhões que a Saraiva tem, a companhia vem acumulando, só para vocês terem ideia, de janeiro ao final de setembro, um prejuízo líquido de 103 milhões, mais que o dobro em relação ao resultado negativo de 50 milhões do ano passado, o que é um absurdo. E agora vamos à parte que todo mundo quer saber quanto deve para as editoras, principalmente as editoras de mangás aí. Vamos começar com o nosso top aqui, quem figura o top é a Panini, que soma o maior prejuízo entre as editoras de mangás, uma dívida amarga de 8 milhões e 355 mil. Se vocês tem noção de quanto dinheiro parado, galera, lembrando que a Panini não publica somente mangás, é responsável por gibis aí, por exemplo, da Turma da Mônica, colecionáveis, linha de quadrinhos, DC, Marvel, etc. Mas fazendo uma conta básica e rápida, aqui dividindo esse valor por um preço médio de 20 reais, chegamos a uma quantidade de mais 400 mil volumes perdidos. É muita coisa, é muita tristeza. Quantos Berserk 13 foram parar lá nos estoques da Saraiva e a Panini não recebeu de novo para poder reprimir. É uma tristeza absurda pensar num montante desse que a empresa vai demorar muito tempo para recuperar. Depois temos a Darkside, que também lança alguns mangás aí, mas soma uma dívida de 2 milhões e 323 mil. É um absurdo. JBC acumulou 939 mil reais e a New Pop tem uma dívida para receber lá de 93 mil reais, o que é um absurdo. A New Pop talvez seja a menor delas. A própria JBC é muito dinheiro parado. 90 mil para uma empresa que trabalha ali sempre no limite ou 900 mil para uma empresa de média grande porte ou os 8 milhões da Panini, qualquer valor que seja, se fosse 2 mil reais já é muito prejuízo para a empresa. Imagine o quanto que a empresa vai ter que trabalhar para colocar esse dinheiro. É dinheiro de caixa que sai. É um dinheiro que ela poderia estar fazendo novos investimentos, trazendo novos títulos, contratando mais pessoal, gerando emprego e infelizmente foram pegos aí de caixa. Eu sou solidário, vou ser sincero para vocês que eu sou solidário com as empresas, com as editoras nesse ponto aí. Porque eu sei o quanto é ruim uma pessoa ficar devendo para você e não pagar e você precisar daquele dinheiro. Ainda mais nesse momento dessa crise econômica que vai deixando ali, vai abaixando um pouco, vai dando um indício que a economia vai melhorando. Mas é bem complicado você passar sem receber. E essa raiva apresentando essa recuperação judicial, quanto tempo a pagar isso talvez leve em torno de 5 a 10 anos para conseguir quitar as suas dívidas, se conseguir fazer isso, se não for absorvida por algum grupo comercial. O que eu acho que existem as grandes possibilidades de acontecer, como por exemplo vai um grupo Pão de Açúcar que compra várias redes de mercados, pode ser que essa raiva venha a ser absorvida por alguma rede. Uma que vem se destacando bastante na parte de livrarias é a Livraria Curitiba. Que incrivelmente, enquanto as outras vão fechando lojas e vão perdendo espaço, a Livraria Curitiba vem ganhando um espaço bem interessante e um crescimento ascendente. Para efeito de curiosidade, a maior dívida da empresa com uma editora é com a editora Moderna, que dita livros didáticos. A soma passa de 19 milhões. Minha loss é muita coisa, é muito dinheiro parado. Infelizmente essa é a dívida da Saraiva, a maior livraria. E é muito triste você ver isso acontecendo. Mas eu vou salientar aqui para a editora Saraiva que a culpa não é somente da crise econômica. A Amazon teve um crescimento enorme nesse período. Eu acho que ela demorou para se adaptar. O seu sistema interno, principalmente o seu site, era bem ruim. Era um site atrasado, um site pesado. Você dificilmente conseguia procurar as coisas. Vários itens com fotos que não existiam. Era uma bagunça total. E eles demoraram para entrar, para se adequar a uma Amazon batendo na porta. Então faltou um pouquinho de jogo de cintura para conseguir se adaptar. Em momentos de crise você não pode simplesmente cruzar os seus braços e esperar que alguém venha te puxar ali. Não, você tem que correr atrás e tentar modificar as coisas. A Amazon deu uma aula, a Saraiva tinha que ter feito escola. Agora tem que correr atrás do prejuízo, infelizmente. E eu espero que as editoras consigam recuperar esse valor. Pelo menos uma boa parte deles aí. Porque isso é muito importante para nós leitores. Muito importante. Vocês viram que a gente teve um ano aqui com poucos anúncios de títulos. Principalmente do meio do ano para cá. Foram quase nada de anúncios. As editoras, claro, estão com medo. Ainda mais com uma dívida dessa no nosso mercado. Fica complicado. Crise de distribuição. Crise de pagamentos. É ruim para todo mundo. Ok, galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo informativo para você saber quais os valores da dívida tem disponível. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem um confere. Se você quiser olhar todas as empresas que a Saraiva deve. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um like. Compartilha. Chama os amigos aí para o canal. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Fui.